Fala, Arki! Tudo 100% com você! No Papo Arki de hoje nós vamos falar sobre o requisito Disponibilidade aplicado a microservices. Bacana? Então, bora lá! Então, Arki, tipicamente, no começo de um projeto, no começo de uma implementação, você pode até, de uma forma bem ágil, alistar os seus requisitos e fazer algumas perguntas. No caso da disponibilidade em especial, o que é importante você ter em mente? Que perguntas que é legal você fazer para levantar e identificar a relevância daquele requisito para aquele microcomponente, para aquele microserviço, o API? Bom, vamos lá! Primeira coisa, a gente vai verificar aqui se nós temos um alto impacto financeiro, principalmente financeiro, caso o sistema fique offline. Se o nosso sistema ficar fora do ar, qual que é o impacto, né? O impacto é grande, é alto, pode ser ali significativo ao ponto de se perder muito dinheiro, né? Ou de eu perder o meu cliente, tá? Se sim, é um claro sinal aí de que disponibilidade deveria ser levado muito a sério para aquele microcomponente. Bom, outro ponto. Se a gente tiver aqui um impacto à marca, tá? Novamente, né? Caso o sistema fique offline, tá? Se o sistema ficar offline, posso perder alguma coisa em relação à marca? De repente, né? É algo que é fundamental estar de pé, um serviço como um Uber, por exemplo, né? Ficou offline, poxa vida! O cliente vai para uma outra plataforma e talvez, né, reclame, e talvez não volte mais a utilizar o serviço, né? Então é bem crítico, beleza? Bom, outro ponto aqui. Parceiros, e ó, só mais uma coisa, né? Imagina que uma empresa de um segmento muito grande, né? Que tem muitos usuários, o negócio dela é... O volume de usuários, né? Ficou indisponível. Um abraço, você tem um impacto muito grande. São muitos usuários que deixam de utilizar, né? São muitos usuários reclamando e são, né, literalmente muitos usuários sem colocar dinheiro ali na plataforma, beleza? Bom, caso eu tenha parceiros, né, que não podem deixar de efetivar integrações. Imagina que o meu negócio está ligado a integrações. E aí, as integrações, elas não podem deixar de acontecer. Se deixar de acontecer integrações, talvez eu tenha um processo muito demorado de retrai, que aconteça só à noite. Ou talvez esse processo de integração aconteça só à noite, uma vez por dia, né? E aí, se estiver no offline, eu não consigo integrar e só no outro dia que eu vou ter uma outra integração. Isso pode estar ligado também aqui a branding e a custos, tá? Então, tipicamente, essa ligação, né, quando essa ligação existir, também vai fazer sentido você considerar a disponibilidade, a alta disponibilidade principalmente, beleza? Bom, outro cenário que nós temos aqui é quando a gente tiver front-ends críticos que também não puderem ficar indisponíveis, tá? Então, tem uma sequência de frontes que dependem daquele micro-componente e que, poxa, não pode ficar indisponível de forma alguma. Tem que estar de pé o tempo todo, né? Ficou indisponível. De novo, estou perdendo dinheiro, né? Está acontecendo alguma coisa nesse sentido aí que prejudica o meu negócio e a minha arquitetura precisa se preocupar nesse aspecto, beleza? Bom, sem contar que tem front-ends ali que, às vezes, eles ficam fazendo retry ali, né? Que tem, enfim, um processamento ali assíncrono, né? E, às vezes, ficar offline ou perder a versão, né? Pode ser ali um grande problema que a aplicação se perde. Ele vai ter que fazer um refresh na tela ali, né? E perde todos os dados de cadastro, por exemplo. É lógico que se a interface não for crítica, né? Acaba não sendo um ponto tão relevante assim. Essa é uma interface de alta criticidade. Muito preenchida, muito utilizada. É um ponto sim a ser considerado, legal? Bom, o último ponto que a gente trouxe aqui quando a gente tiver versões antigas que precisarem ser mantidas. Então, imagina que eu tenho ali a aplicação rodando, né? Em várias versões de device ali, né? Várias versões de sistema também, né? E precisa ser mantida. Precisa estar ali funcionando, né? Independente da evolução do sistema. Então, o que que eu faço? Eu preciso também me preocupar com a disponibilidade não só da versão anterior, né? Aí é mais crítico ainda, como das novas versões. E também o momento de quebra ali, né? Qual que é o momento de virada? Mas isso não faz parte da disponibilidade. Então, a gente não vai ficar falando muito disso de obsolescência, né? De microcomponentes, de microserviços. Mas sim, vamos falar, né? Efetivamente, de como resolver essas dores aqui. Como que a gente pode fazer pra resolver essas dores. Beleza? Então, é pra lá que nós vamos agora. Como resolver? Como atender esses requisitos, né? Lembrando que aqui na nossa metodologia, né? Esses pontos aqui, eles, em muitos casos, né? Quando a gente olha pro mercado, né? Eles consideram isso como requisitos. Requisitos funcionais e não funcionais, né? E sim, no final das contas, acabam sendo, né? Mas a gente tem na nossa metodologia, né? Uma forma de categorizar. O que facilita pra gente identificar os pontos de acordo com a categoria e de acordo com a ponderação, que a gente já falou bastante disso também aqui no canal. Bom, então, vamos lá. Como que eu atendo esses requisitos? Como que eu resolvo esses requisitos, né? Afim de que eles sejam amplamente atendidos e eu não tenha dores. Primeira coisa, eu posso utilizar aqui o Kubernetes, tá? Ou uma arquitetura, né? Orientada a containers. Trabalhando com o ECS, por exemplo, ou lá no caso da AWS, né? Enfim, tem muitas clouds que oferecem, né? Um serviço ali serverless pra container. Então, pode fazer sentido, tá? Trabalhar com container serverless ou então trabalhar com Kubernetes mesmo, tá? Vai fazer bastante sentido aí. Porque, assim, ao adotar, né, um ferramental como esse, você acaba garantindo, né? O próprio Kubernetes ali, né? Ele vai garantir a alta disponibilidade pra você e vai te ajudar a resolver problemas, né? Os mais diversos problemas relacionados à disponibilidade, tá bom? Bom, próximo ponto aqui, adoção de feature flags e trunk-based development. A gente tem conteúdo no canal também falando sobre feature toggles, falando sobre feature flags, né? E trunk-based. E, olha, faz sim muito sentido a adoção dessas práticas, uma vez que talvez você queira, né, trabalhar ali com um esquema de você determinar, né? Pra onde eu vou. Eu tenho aqui um feature gateway e eu tenho as versões aqui A e B do meu microserviço, né? E aí eu tenho aqui como determinar se eu vou pra cá, né, ou pra cá, de acordo com o toggle, que pode estar ligado ou desligado, beleza? Então, faz muito sentido sim a gente trabalhar com feature toggle e também, né, trabalhar com trunk-based pra manter o histórico de versões ali, né? A gente não ter problema com as versões anteriores. Nesse ligar, desligar, né? A gente conseguir ter a garantia de que a versão anterior exatamente foi mantida, exatamente, né, inclusive a parte de dados e tudo mais. Então a gente tem a ligação perfeita funcionando e fluindo, beleza? Bom, na sequência a gente tem aqui uso de arquitetura serverless em geral, tá? Então nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, em trabalhar com âmbida, né, no caso de uma AWS ou com functions, no caso de uma GCP, DigitalOcean, Azure, né, que eles trabalham com cloud functions, né, que eles chamam. Então você pode adotar, né, o uso de funções cloud, né, que são automaticamente escaladas, né, elas são altamente escaláveis, né, tem alto scale, sem você precisar se preocupar muito. Tem algumas dores, tá? Por exemplo, ela é tarifada ali de acordo com processamento, tempo de processamento, então pode acabar custando muito caro e pode talvez não ser negócio você colocar em uma função cloud. Talvez seja mais interessante você colocar, né, em um container, né, ou então em um container como serviço. Isso também pode ser uma alternativa. De novo, você está indo para o mundo serverless. Vale muito a pena, tá? Quando você tem esse tipo de desafio, a cloud resolve muitas dores para você. Outra coisa que você pode adotar é versionamento de APIs, tá? E você pode trabalhar aqui também com API Gators, logicamente, né, trabalhar com versionamento, tanto na URL, né, uma estratégia ali de, o primeiro número, né, ser o número da versão maior, quando mudou literalmente a versão, tecnologia e, né, funcionalidades novas ali entrando, você vira, né, esse número, né, quando mudou muitas coisas por trás, né, o primeiro número. O segundo número, né, é quando você tem inclusão de funcionalidades, né, ou um atendimento mais abrangente, alguma coisa nesse sentido, de uma determinada API ali, de um determinado microserviço. E o último número ali, né, é mais relacionado a bug fix, há pequenos ajustes que você faça no desempenho de uma API, né. Então, na verdade, existem várias estratégias, né, essa é uma das mais adotadas, e aí é interessante você pensar, né, em trabalhar com versionamento de APIs, principalmente se você tiver aquela questão, né, de precisar manter mais de uma versão online, né, e é muito comum, quando a gente está falando ali de microserviços, principalmente aqueles que atendem várias versões de app, né, imagina que eu tenho uma versão de app no iOS, no Android, né, e eu criei uma nova versão, mas, poxa, aquela versão que já estava rodando, né, tem muitos usuários utilizando, precisa de uma versão específica de API. Então, você mantém aquela versão no ar e cria uma versão nova, aponta para ela. É uma forma muito elegante e que funciona demais, tá, é muito utilizada hoje em dia. Bom, e por fim, nós temos aqui o uso do partner, é, Service Registry, lá do Chris Richardson, né, esse padrão, ele, assim, no comecinho, né, quando o microservices começou a surgir ali, é, não se tinham tantos, é, artifícios, tantas, é, componentes arquiteturais e tantas opções para você conseguir contornar esse tipo de problema. E a forma mais purista de se resolver é literalmente trabalhando com o Service Registry, ou o Partner, tá, tendo ali um componente para você registrar, né, e de forma que o componente, quando ele sobe, né, o seu microserviço, quando ele sobe, quando ele está ativo, ele se registra, né, possibilitando que, é, os demais sistemas, né, quem utiliza ele, saiba que existe, que ele está online, né, e apontar para ele. Isso também é aplicável para a versão, não só, né, para o microcomponente dizer que ele está de pé, mas também para ele dizer, olha, eu estou de pé e eu sou a versão 1, versão 2, ou versão 2.1 do microserviço. E aí, né, na ponta, tipicamente você precisa de um componente, como um API Gateway, um Lightweight USB, que são diferentes, tá, podem até ser a mesma coisa, mas, tipicamente, né, tem funções diferentes. E a sua aplicação na ponta, ela vai continuar funcionando, né, ela vai conseguir, independente da versão mais atualizada, né, a gente vai ter um carinha aqui na ponta, que endereça, né, talvez até usando o Feature Tangle, né, novamente fazendo um link aqui, entre esse cara e esse cara aqui, né, a gente pode fazer um link entre eles, e garantir que a versão correta está sendo endereçada, está sendo utilizada. Beleza, então, nesse papo rapidinho, a gente conseguiu passar pelo requisito disponibilidade, principalmente aplicado a microserviços, pensando nos pontos que precisam ser questionados para se identificar a forma de se resolver. E eu trouxe aqui para você, em High Level, logicamente, as principais formas de você resolver, atender, esse requisito tão importante nos dias atuais. Beleza? Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, e caso seja verdade, caso você tenha curtido, não esquece de deixar um like para a gente, porque isso ajuda demais, tanto na propagação do conteúdo, como a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Bacana, Erk? Então, gratidão por ter assistido esse conteúdo. Super abraço, até a próxima!